Música O programa Setor Segmento Varejo da Moda tem por objetivo potencializar todos os nossos negócios da região sudoeste paulista em parceria com a Associação Comercial de Capão Bonito. Através desse programa trabalharemos não só a questão de gestão como também aspectos relacionados à parte técnica deste importante segmento que é quase do tamanho de um setor. Este programa traz umas soluções inusitadas que são atendimentos presenciais e atendimentos também à distância através de orientações técnicas, videoaulas, através de e-books e tudo mais. Este programa ele vai trabalhar tanto as questões de conhecimento de gestão, finanças, marketing, gestão de pessoas como também um aprofundamento técnico como por exemplo um dimensionamento de coleções de produtos como definir aquele mix de produtos que você deve utilizar, quais são as principais feiras do segmento, como montar um calendário tudo isso aproximadamente em três meses. Olha, a parceria nossa com o Sebrae, ela é importante não só no Surpreenda, mas em várias outras ações que é importante ressaltar neste momento. Como por exemplo, a maior ação que nós temos hoje no município é o projeto JEP, os Jovens Empreendedores Primeiros Passos que nós colocamos na Secretaria da Educação. Com relação à trilha do Surpreende, ela é uma trilha nova, é um projeto novo de uma reivindicação das associações comerciais e que foi recentemente aprovado. Ela é voltada ao varejo da moda. Então todo o empresário, principalmente o nosso foco, que é o micro, pequeno e médio empresário do varejo vai poder participar e eu tenho certeza absoluta que os resultados que nós vamos alcançar vai alavancar sobremaneira o comércio da nossa cidade, este comércio voltado ao varejo da moda.